Música Você acompanha ao vivo a terceira sessão plenária dos chefes de Estado e de governo reunidos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Hoje não basta a inspiração. Concordar e chegar a um consenso em relação a ações práticas relevantes às nossas realidades. Para fazê-lo, precisamos ousadia, precisamos de acordos em ações específicas que poderão nos ajudar a enfrentar os desafios. A ousadia deve ser estabelecida através de metas sustentáveis. As metas, porém, não bastam. Se quisermos fazer com que o mundo entre num caminho de desenvolvimento sustentável, precisamos que a visão seja traduzida em ações para que o capital e fonte de energia do nosso planeta possa beneficiar a todos. Essas ações são difíceis, caras. Portanto, precisamos lidar com as necessidades de financiamento. A comunidade internacional reconhece que o mundo desenvolvido hoje deve pagar por isso. Isso, muitas vezes, se justifica na base do medo. Mas isso acaba obscurecendo o fato de que as soluções para os principais problemas sejam debatidas abertamente, como, por exemplo, a mudança climática, biodiversidade, etc. Que são questões muito mais prevalentes no mundo em desenvolvimento. Portanto, precisamos ver investimentos e soluções. E isso irá exigir transferências financeiras significativas. A mudança climática apenas... Para as questões das mudanças climáticas, compromissos foram feitos em já 30 bilhões de dólares americanos para dar início ao financiamento de 2010 até 2012, chegando a 1 bilhão de dólares anuais até 2020. A experiência com o financiamento não mostrou velocidade ou foco. Mas o engajamento e compromisso para 2020 vai nos permitir abrir o processo de corrigir os desequilíbrios antigos na economia global. Que significaram que o capital natural do mundo em desenvolvimento foi dado gratuitamente a todos. Ao lidar com esse financiamento, temos que ser claros em relação às condições especiais que existem em todos os nossos países. Especialmente aqueles que se aplicam aos países altamente endividados na região do Caribe e pequenos estados insulares em desenvolvimento. A Guiana é um dos países líderes e não vai deixar de buscar soluções para os nossos problemas. Eu gostaria de destacar três formas que esperamos poder ajudar. Primeiro, há três anos, nós começamos a implementação de uma estratégia de desenvolvimento de baixo carbono com a meta de criar um modelo global para mostrar como que a promoção do desenvolvimento sustentável poderia ser uma escolha positiva para países como o nosso. Ao trabalhar com a Noruega, nos tornamos um dos primeiros países do mundo a vender serviços ambientais. Estamos mantendo 99,5% das nossas florestas. Essa é a maior taxa do mundo. Estamos convertendo quase que a totalidade da nossa base energética para energia limpa. E até 2017, iremos reduzir quase que totalmente as nossas emissões de gases de efeito estufa. E isso é significativamente mais que qualquer país mais progressista. Cada lar ameríndio e cada domicílio dependente da floresta está recebendo painéis solares e tendo acesso à energia elétrica pela primeira vez. 90 mil domicílios, ou seja, metade dos nossos domicílios, estão recebendo laptops e treinamento informático para evitar o surgimento de uma divisão digital e preparar as gerações futuras para setores de alto valor. Estamos criando um fundo de desenvolvimento para os domicílios ameríndios e fornecendo financiamento para pequenas empresas atingirem desenvolvimento sustentável. De acordo com o FMI, a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável irá aumentar em 1% anualmente o nosso PIB. Esperamos que a nossa experiência possa beneficiar e servir de exemplo a outros países. Assim como o nosso trabalho com outros países da América do Sul. Quando a Guiana foi presidente da União Sul-Americana, nós começamos a trabalhar no destaque das oportunidades que a América do Sul teria para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Agora, trabalhamos para traduzir isso em ações específicas que podemos tomar conjuntamente. A América do Sul representa 5% da população mundial e 6% da economia, mas a contribuição feita para o desenvolvimento global sustentável é muito maior do que esses números sugeririam. Isso se aplica especialmente em dois ativos. Nós sabemos que as fontes energéticas na América do Sul são renováveis e é a taxa mais alta de todos os continentes. Em segundo lugar, o bioma da Amazônia, que é o principal ativo do mundo, tem pelo menos 10% da biodiversidade conhecida do mundo, 15% da água fresca, água doce dos seus rios e sequestra bilhões de toneladas de carbono. Se as condições internacionais corretas foram criadas, nosso continente pode contribuir ainda mais. Nosso país sede, o Brasil, já é líder. E desde 2004 conseguiram cortar o desmatamento e, ao mesmo tempo, o Brasil pôde manter o seu crescimento do PIB, tirando milhões da pobreza e exportando alimento para ajudar o mundo com seus desafios alimentares. Continuando o trabalho que começamos ano passado, a Guiana identificou a próxima onda de prioridades que podemos apresentar para todo o continente. E, em terceiro lugar, assim como o nosso trabalho na Guiana e com os nossos irmãos e irmãs da América do Sul, estamos trabalhando com países que têm grandes florestas em todo o mundo, criando grupos distintos. Até recentemente, a Guiana, junto com a Alemanha, criou uma parceria e atualmente é membro do Biro da Iniciativa das Bacias Hidrográficas. Mas, em todo caso, a experiência nos indica que o desenvolvimento sustentável exige ação, ação complexa de longo prazo e, às vezes, ações controversas e difíceis de serem tomadas. Exige coragem, liderança política nos países desenvolvidos e em desenvolvimento igualmente. Em todos os países, incluindo a Guiana, há forças regressivas que não querem ver as estratégias de desenvolvimento sustentável terem êxito por conta de seus interesses. Isso se torna claro, especialmente nas maiores economias do mundo e países mais poderosos. Mas, seja em grandes ou pequenos países como o meu, essas forças regressivas podem causar grandes danos e as lideranças mundiais devem se juntar para eliminar essas dificuldades. Uma liderança iluminada, consciente, pode fazer com que isso aconteça. Eu espero que, até o final e o encerramento dessa conferência, a presença de tantos líderes possa trazer uma grande coalizão de forças para retirar todos aqueles que impedem o nosso desenvolvimento. Nós temos que unir as nossas forças progressivas para avançar nossa agenda e que a história possa ser feita nos dias que temos à nossa frente. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer ao presidente da República da Guiana e agora tenho a honra de passar a palavra à sua Alteza Sereníssima, Príncipe Alberto II, chefe de Estado do Principado de Mônaco. Sr. Presidente, antes de mais nada, gostaria de agradecer às autoridades brasileiras pela qualidade dessa recepção e aos responsáveis dessa conferência pela organização perfeita. O futuro que queremos é a ambição que criamos para nós mesmos aqui no Rio para definir um novo modo de desenvolvimento pelas próximas décadas. Essa ambição não poderá ser cumprida se nós não tomarmos a nossa responsabilidade coletiva a sério. O momento chegou de criar fortes engajamentos e compromissos. A questão do desenvolvimento sustentável, que às vezes foi deixada de lado nesses últimos anos por conta da crise financeira, está mais uma vez na fronteira das negociações transnacionais. O mundo, na sua corrida por desenvolvimento, às vezes esquece as questões ambientais, reforçando a ilusão de que a economia e o bem-ambiente são incompatíveis. Nós não podemos deixar essa ilusão permanecer. Um coloquio internacional científico organizado na primavera, no meu principado, por minha fundação, o Centro Científico de Mônaco e o Instituto Pasteur, mostrou claramente aquilo que nós já sabíamos há muito tempo. As mudanças climáticas não podem deixar de ter um impacto na saúde humana. Os cientistas reunidos constataram conjuntamente que há um impacto crescente das modificações devido às mudanças climáticas na saúde das populações. A pesquisa continua, mas deve ser sabido que o homem é e está diretamente ameaçado. A comunidade internacional reunida hoje na liderança dos planetas, do planeta, mostra a nossa grande mobilização, mostrando a nossa força de decisão e a nossa capacidade de trabalhar para o bem comum. Senhor presidente, vamos lembrar do espírito do Rio, que há 20 anos nos levou a adotar uma declaração histórica e fundamentais convenções para a conservação do meio ambiente e da biodiversidade. Se o êxito da Eco 92 foi inegável, o resultado ainda tem contrastes. 20 anos mais tarde, eu mesmo estive presente, junto com meu pai, que na época, durante a sua apresentação, falou sobre alguns dos desafios que devemos enfrentar. O excesso de exploração dos recursos naturais, poluição, mudança climática, erosão e desertificação das terras, os refugiados ambientais, as desigualdades crescentes e a degradação dos nossos mares e oceanos. Esses desafios não foram realmente resolvidos e o estado geral do planeta se deteriorou ainda mais. O príncipe Ragnier III denunciou, da mesma forma, a negligência e até mesmo a hipocrisia na criação de textos internacionais no tocante ao meio ambiente. Infelizmente, essa evidência ainda se faz presente e é por isso que é necessário apresentar juridicamente e concretamente os princípios essenciais do direito internacional do meio ambiente e, acima de tudo, respeitar tal quadro. Para atingir uma reforma da governança mundial, é absolutamente essencial que possamos reduzir a fragmentação e reequilibrar os três pilares social, econômico e ambiental. Essa reforma deve ser feita através do reforço da PNUMA. A primeira etapa vai acontecer através da universalização das suas atividades. A sua transformação em uma agência especializada das Nações Unidas, mantendo seu assento, deve, ao mesmo tempo, atingir os objetivos para poder criar e reforçar as sinergias entre os acordos multilaterais sobre o meio ambiente e de agir em relação a uma estratégia integral, global, das atividades ambientais das Nações Unidas. Eu fico feliz em ver que progredimos na decisão de definir conjuntamente os objetivos do desenvolvimento sustentável que irão colocar as nossas ações em contexto no plano internacional, nacional e local para que o nosso consenso, nossas ações, possam ser eficazes e transparentes. Esses objetivos vão ser conseguintes a outros objetivos coordenados pelos esforços internacionais na erradicação da pobreza. Ao mesmo tempo, o reforço da governança mundial, quatro áreas me parecem ser prioritárias. Em primeiro lugar, aquele relacionado à criação de uma economia verde, dados os desafios ambientais, assim como as desigualdades sociais, que se apresentam diariamente. Portanto, é necessário nos envolvermos no caminho de uma economia responsável que vai economizar nossos recursos naturais, criar empregos e novas oportunidades de desenvolvimento. Eu estou profundamente convencido de que o mundo deve se envolver numa transição energética verdadeira, tanto relacionada ao nosso consumo energético e no desenvolvimento de energias renováveis. A transição energética, em que o meu governo já está envolvido, nos permitiu atingir, em 2011, uma redução das nossas emissões de gás e efeito estufa de 18%, em relação ao ano-base de 1990. Graças a essa transição, o meu país pretende atingir a neutralidade de carbono até 2050. Em 2008, no ano da conferência de Copenhague, eu renovo aqui o nosso compromisso diante de todos vocês. Nosso terceiro objetivo, pensar global, agir local. Nós não conseguiremos reformar profundamente nosso modelo de desenvolvimento sem que cada escala da tomada de decisão esteja mobilizada. Na liderança de uma cidade-estado, eu vejo diariamente o impacto considerável que as ações locais podem ter. Elas são o último ponto da colocação em ação da vontade política internacional. E, finalmente, o nosso quarto área de interesse é aquele que eu gostaria de defender com mais força, a gestão sustentável dos oceanos. nós não podemos mais aceitar que os nossos oceanos sejam poluídos, saqueados, sem nos preocuparmos com as consequências dessa superexploração e a nossa capacidade de explorar os oceanos como fonte de alimento e também valorizar o seu papel financeiro e também como regulador do nosso clima. Nós não podemos mais negar o impacto significativo das mudanças climáticas sobre os oceanos, onde há diversos fenômenos como acidificação, elevação dos níveis do mar e fragilização dos recifes de coral. É necessário aprender a viver com o mar e protegê-lo ao mesmo tempo. E esse é, sem dúvida, o meu maior engajamento. Mais do que um Estado costeiro, o Mônaco, por sua história, sua cultura, é um Estado que está sempre vinculado ao mar. O príncipe Alberto I, um dos criadores da geografia, oceanografia moderna, criou e alertou o público sobre a vulnerabilidade dos nossos oceanos. A gestão sustentável é absolutamente o cerne da mensagem de Mônaco e o nosso consenso preparatório para a Rio+, essa gestão passa pela criação das convenções das Nações Unidas sobre os direitos marítimos, que nós celebramos esse ano o seu 30º aniversário. Assim como outras ferramentas internacionais que fazem parte dessa convenção. Também pensamos em três eixos essenciais e complementares. a segurança alimentar, uma vez que metade da população mundial depende dos recursos marítimos para sua alimentação. As energias renováveis que nos permitem ligar o déficit de acesso à energia fóssil, especialmente pelos pequenos estados insulares em desenvolvimento. e o turismo durável em zonas costeiras porque ele vem criar empregos e deve respeitar o meio ambiente. Senhor presidente, um provérbio brasileiro nos faz lembrar que a boa vontade pode, sem dúvida, abrir caminhos. Além da boa vontade, é necessário ter ousadia, coragem e, dada essas condições, o futuro que queremos vai ser de acordo com aquele que nós desejamos. Eu agradeço a todos. Agradeço o chefe de Estado do Principado de Mônaco. E agora tenho a honra de dar a palavra à Sua Excelência Juan Manuel Santos Calderón, presidente da República da Colômbia. Sr. Presidente, colegas, chefes de Estado... Sr. Presidente, chefes de Estado, colegas, excelências, caros colegas, já debatemos e discutimos e analisamos o suficiente e agora chegou a hora de agirmos. Está na hora de tornar realidade o que definimos nesta cidade há duas décadas. A Colômbia propôs uma opção para as metas, os objetivos do desenvolvimento sustentável como uma ferramenta pragmática para aportar prioridades regionais ou internacionais. nosso modelo segue os objetivos do milênio e acreditamos que podemos estender esta iniciativa. Mas agora precisamos fazer isso de uma forma mais holística. A criação da agenda é bastante complexa e por isso listamos algumas prioridades. hoje celebro e o mundo deveria celebrar o fato de que aprovamos um mandato para estabelecermos objetivos para o desenvolvimento sustentável em áreas críticas para o futuro do nosso planeta. Esses objetivos serão uma referência obrigatória para o desenvolvimento da agenda nas décadas futuras e estabelecerão então um marco para a coordenação de governos futuros em áreas essenciais como água e segurança alimentar. Os objetivos do desenvolvimento sustentável nos permitirão identificar necessidades e oportunidades de modo que todos os governos todas as partes interessadas sociedade civil setor privado todos nós saberemos como podemos e como deveríamos contribuir foi fundamental como dissemos acordarmos um processo um processo para desenvolvermos esses objetivos em tempo hábil a Colômbia está pronta para participar no grupo de trabalho com o mesmo espírito o espírito de inclusão e de transparência o espírito que prevaleceu quando criamos o conceito das metas de desenvolvimento sustentável devemos iniciar definindo as técnicas e as decisões políticas nos níveis mais elevados sempre auxiliados por especialistas e com apoio de toda a informação que já existe gostaria de destacar o fato de que os colombianos são protetores de grande parte do patrimônio natural do planeta florestas temos recursos naturais extraordinários mas no entanto somos muito frágeis também os fenômenos climáticos mais recentes afetaram mais de 3 milhões de habitantes na Colômbia e causou perdas econômicas que somaram 0,5% do nosso PIB com a consciência de que temos essa riqueza ambiental num momento de grande vulnerabilidade climática eu venho para renovar o compromisso da Colômbia para que possamos continuar a lutar para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável e dos objetivos do milênio gostaria de destacar alguns o plano para o manejo hídrico para o rio Madalena um objetivo um plano de objetivos para que o aparelho produtivo a produção não afete o nosso equilíbrio de biodiversidade a declaração que emitimos ontem em nome do meu governo de uma área estratégica de mineração de 17,6 milhões de hectares para conseguirmos o desenvolvimento sustentável em uma região com grande biodiversidade e o desmatamento da Amazônia em nosso país significa duplicar o grande recurso natural que temos que é aproximadamente 1,5 e queremos aumentar isso para 3 milhões de hectares de florestas pois os compromissos da Arena Internacional precisam ser traduzidos para o nosso país gostaria de agradecer pessoalmente aqui o governo brasileiro e a minha cara Dilma Rousseff a presidente por seu trabalho sua liderança e por permitir que essa reunião pudesse ser sediada num local histórico e tão belo e agradecer os governos da Guatemala do Peru e dos Emirados Árabes Unidos pelo apoio a nossa iniciativa para os objetivos de desenvolvimento sustentável nos permitindo alcançar esses objetivos e também gostaria de agradecer todas as delegações que expressaram seu apoio desde o início ou seja desde maio do ano passado principalmente o G77 mais China apesar das diferenças que podem caracterizar um grupo tão complexo conseguiram tornar essa proposta para os objetivos de desenvolvimento sustentável ter um caráter próprio e o próximo passo que daremos aqui no Rio demonstrará que há uma vontade uma determinação para criar um modelo de desenvolvimento consistente com as nossas necessidades econômicas e ambientais o futuro será a prova do fato de que concluímos a era de diagnósticos e discussões e espero que chegou a hora quando vamos realmente buscar alcançar metas específicas esses objetivos para o desenvolvimento sustentável demonstram que não estamos reunidos aqui em vão o legado do Rio continua vivo e assim deve permanecer para o benefício desta geração e para as gerações futuras muito obrigado agradeço o presidente da República da Colômbia e agora tenho a honra de dar a palavra a sua excelência Evo Morales Ayma presidente do Estado Plurinacional da Bolívia da Bolívia Muito obrigado, senhor presidente, membros da conferência sobre desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de reconhecer os irmãos presidentes e trago saudações para o governo brasileiro e parabenizo o governo pela organização e o povo brasileiro. Aproveito, então, esta oportunidade para destacar o fato de que os povos do sul celebram hoje nossa nova região andina amazônica de Quechua, o Festival do Sol, Inca Puti e Naimara, o retorno do Pai Sol. São sinais cósmicos que nos demonstram e nos ensinaram há séculos sobre a Mãe Terra. Hoje é feriado na Bolívia. Estamos celebrando o Dia da Amazônia e o Dia Andino e dos povos do sul, principalmente os povos indígenas. Há 20 anos, a Eco 92 foi realizada aqui no Brasil e, portanto, é um momento importante para refletirmos sobre o homem e a humanidade, levando em conta a nossa terra-mãe. E eu me lembro, como líder sindical, que ouvimos uma mensagem de um homem muito sábio, o senhor Fidel Castro, presidente e comandante da Cuba, revolucionária. Ele nos disse, na época, vamos acabar com a fome e não com o homem. Paguemos a dívida ambiental e não a dívida externa. 20 anos se passaram e precisamos deixar de lado a dívida do mundo capitalista. Precisamos pagar agora a dívida ambiental e não a dívida externa. Hoje, sentimos que os países do sistema capitalista têm uma dívida não paga e as nações pobres ou em desenvolvimento se encontram numa posição, numa condição melhor. É por isso que, nesta conferência, acredito que devemos refletir profundamente as gerações futuras. Durante o debate geral ontem, ouvimos falar sobre a economia verde. De acordo com os sentimentos de agentes sociais no mundo inteiro, principalmente os povos indígenas, o que exatamente é que entendemos por economia verde? Será que é o ambientalismo? Será que é a nova cor para subjugarmos os nossos povos sob o sistema capitalista? Ambientalismo pelo capitalismo é uma nova forma de colonialismo em duas partes, mercantilizando os recursos naturais à vida. E é uma forma de colonialismo dos países do sul que, sobre seus ombros, carrega a responsabilidade de proteger o ambiente que foi destruído pela economia industrial do norte. e o ambientalismo mercantilista transforma toda planta, toda árvore, toda gota de água, algo a ser vendido, sujeitos à ditadura do mercado, privatiza a riqueza e socializa a pobreza. O ambientalismo usurpa a criatividade da natureza e a natureza é a herança comum de todo ser vivo e desapropria-o para lucro próprio. Em nome daqueles que realmente se preocupam com a natureza, o ambientalismo é um sistema imperialista que quantifica cada planta, cada produto, cada gota de água, cada coisa natural. é transformado em água, em negócios, em lucro e o faz com uma visão de curto prazo. De privatização dessa riqueza natural para mais ganhos econômicos, o ambientalismo acaba com a utilidade da natureza em nome do dinheiro, está colonizando a natureza porque está transformando a fonte de vida de muitas gerações em um ativo privado para o benefício de poucos e, por isso, o ambientalismo é apenas uma maneira de realizar o capitalismo destrutivo, é apenas mais uma forma de escravizar a natureza. Além disso, o ambientalismo capitalista é uma forma de colonialismo predatório, pois insiste que os compromissos dos países em desenvolvimento de preservar a natureza para gerações futuras é algo que deve ser imposto sobre os países em desenvolvimento, quanto ao passo que os países desenvolvidos concentram seus esforços na destruição comercial do meio ambiente. e os países do norte enriquecem em uma loucura de usar os recursos enquanto nós somos os guardiões do sul pobre. nos querem criar um mecanismo de investimento para monetizar e julgar nossos recursos. acreditam que estão punindo o uso desses recursos com argumentos ambientalistas. e as instituições são submissas, de modo que abrimos mão dos nossos recursos naturais para eles, como vem acontecendo há muitos anos. Por isso, é importante refletirmos profundamente nessa conferência internacional com representantes do mundo inteiro, como é que o capitalismo promove o mercantilismo e o capitalismo da biodiversidade, tornando os recursos biológicos e a biodiversidade um negócio. quando eu penso nisso, eu concluo que a vida não é um direito, é apenas mais um negócio para o capitalismo, que usa o meio ambiente para seus próprios fins. Caros presidentes, não é possível falar da civilização de 200, 300 anos. Não podemos permitir que ela destrua uma vida harmoniosa, a vida que os povos indígenas já vivem há milhares de anos. Esta é a nossa principal diferença. A diferença entre o Ocidente e os países do Sul, principalmente a diferença entre as civilizações que sempre viveram em harmonia com a Terra-mãe. Uma pequena contribuição da Bolívia. O Senado aprovou alguns dias uma lei para que a Terra-mãe possa viver bem e com saúde, e que devemos viver em harmonia, em equilíbrio com a Terra-mãe, para podermos construir uma sociedade justa, equitativa, baseada em solidariedade. Devemos trabalhar em conjunto que possa, então, complementar os seguintes direitos. O direito da Terra-mãe, dos povos indígenas, o direito dos pobres de superarem essa pobreza, e também o direito do povo boliviano de viver bem. O direito e obrigação do Estado para promover o desenvolvimento sustentável. Não podemos nos desenvolver sem afetar a natureza, nem destruindo a própria. Então, a nossa lei propõe uma complementariedade destes direitos. Acima disso, a nossa lei também cria uma entidade de justiça climática para podermos manejar mudança climática. E este órgão foi criado por essa lei que foi aprovada no Senado. Uma história agora. Recuperando nossos recursos naturais, conseguimos melhorar a nossa economia nacional. Posso lhes dar três exemplos disso. A maior empresa boliviana, que é a empresa petrolífera boliviana, em 2005, tinha apenas 300 milhões de dólares. Depois de nacionalizar os combustíveis fósseis neste ano, melhoramos nossa economia e, neste ano, nossa empresa receberá 3,5 bilhões de dólares, resultante dos esforços do povo boliviano e o mandato que foi nacionalizar, então, nossos recursos naturais. Sabemos que somos um país pequeno. Nos chamam um país em desenvolvimento, um país pobre. E nossas reservas internacionais somaram 1,7 bilhões de dólares. E, neste ano, já alcançamos 13 bilhões de dólares em reservas naturais. O investimento público em Bolívia, em 2005, antes de assumir a presidência, era de 600 milhões de dólares. 70% desses 600 milhões de dólares eram na forma de doações ou de crédito. Este ano, o investimento público alcançará mais de 5 bilhões de dólares. Então, podemos imaginar, podem imaginar o que aconteceu com a nossa economia depois de recuperarmos a propriedade e a posse dos nossos combustíveis fósseis. Isso aqui é uma experiência para recuperarmos com todo o respeito aos países da África e do mundo. Precisam recuperar seus próprios recursos naturais e nacionalizá-los. E não deveriam ser um negócio de corporações multinacionais. Também gostaria de lhes contar uma outra história. Os serviços básicos jamais podem ser de negócios privados. Não podem ficar à mão dos negócios privados. Na Bolívia também estava privatizada a telecomunicação, a água. E depois que cheguei à presidência, começamos a recuperar. E essa forma de recuperar os serviços básicos, como uma obrigação do Estado e não uma privatização, não é um negócio internacional. Isso nos ajuda a resolver os problemas sociais tão importantes na Bolívia. Queridos companheiros e companheiras presentes. Seria importante refletir verdadeiramente sobre as gerações futuras. Nós temos que acabar com o modelo de saques, modelos de depredação. Nós temos que acabar com o sistema capitalista. O capitalismo não é uma solução. E eu sinto informar que analisei com seriedade e acompanhei a economia verde, a chamada economia verde. Mais uma vez eu reitero. A economia verde é o novo colonialismo para submeter os povos a governos anti-hiperialistas e anti-capitalistas. Portanto, vamos refletir cuidadosamente para o bem das gerações futuras. Se desejarmos entrar para a história, se queremos que esse evento seja verdadeiramente histórico, inédito, não temos outra alternativa do que aprovar o documento que permita acabar com políticas, que sejam econômicas, ambientais, sociais, que estejam orientadas a salvar a vida e a humanidade. Nós temos que acabar com o manicídio, o homicídio. E, senhor presidente, muito obrigada por sua atenção. Vamos seguir trabalhando conjuntamente com todo mundo para as futuras gerações. Muito obrigada. Muito obrigada, Evo Morales, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, por suas palavras. Muito obrigada. Tenho a honra de passar a palavra agora à sua excelência, senhor Rafael Correia, presidente da República do Equador. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de... Bom, você só tem cinco minutos, então eu tenho que aproveitar o tempo ao máximo para transmitir algumas ideias que acreditamos poder contribuir para o debate geral e aprender a lidar com o único planeta que temos. Por isso, eu vou gastar algum tempo pedindo a sua compreensão. muito falamos dos bens, enfim, de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que isso quer dizer? Todos somos responsáveis por cuidar do nosso planeta. Todos somos responsáveis pelos benefícios que o único planeta que temos nos dá. Mas é claro, temos maiores responsabilidades, especialmente por certos atores e certos países. Eu vou apresentar, se me permitirem, um gráfico àqueles que estão usando o computador e a tela. Eu gostaria de mostrar a seguinte ideia. Aqui temos um gráfico que representa o consumo, perdão, a emissão de CO2, enfim, que, é claro, está relacionado ao consumo de bens ambientais de diferentes países. Um país muito pobre, como a Etiópia, tem poucas emissões. Um país de média renda, como o Equador, tem mais emissões per capita. E um país rico, como os Estados Unidos, muito mais emissões. E um país rico, como o Catar, ainda mais emissões de CO2 por pessoa. Ao processar essa informação e colocando-a em contexto para que possa melhor refletir o que deseja expressar, e, por exemplo, podemos ver o seguinte gráfico, um gráfico em barras, onde vemos que 20% dos países mais ricos do planeta geram 60% das emissões. Enquanto o quintil mais pobre, os 20% mais pobres, geram apenas 0,72%, menos de 1% do total de emissões do planeta. A relação é de 83% a 1%. Ou seja, os 20% mais pobres geram 1 tonelada de emissões e, ao mesmo tempo, os 20% mais ricos do planeta geram 83 toneladas de emissão. Essas são as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que fique bem claro. Claro que vocês entendem o que eu quero dizer, quem é que tem a maior responsabilidade. Essa distribuição é uma das piores distribuições. Eu sou economista. Essa é a pior distribuição de renda, de terras. É uma das piores distribuições, que é a distribuição do consumo de bens ambientais. Por cada tonelada de emissão, dos 20% dos países mais pobres, os países mais ricos colocam 83 toneladas de emissão. Agora, o problema é ainda mais grave que isso. Me referindo à má distribuição da renda planetária, alguém poderia dizer que sim. Bom, mas vamos culpar os mais pobres porque não têm produtividade, porque não produzem, não são evoluídos, desenvolvidos. Portanto, a distribuição seria correta em termos planetários, porque nós, mais ricos, somos mais eficientes e mais organizados. Mas o problema desse questionamento é que são os países pobres aqueles que geram os bens ambientais e não os países ricos. Estamos consumindo bens que sequer geramos. Agora, ainda uma questão mais grave, que são as externalidades. Por exemplo, uma padaria produz 34 pães, ele vai comer um, perdão, 84 pães, ele vai consumir um, mas os outros que nada produziram vão comer 83. Ou seja, com esse consumo de 83 pães, quem sai prejudicado é o padeiro. E eu me refiro aqui aos refugiados ambientais, às mudanças climáticas. Esse é o efeito do excesso de consumo por parte dos países mais ricos. Quem sofre são os países mais pobres, que, no final das contas, é que geram os bens ambientais. Era isso, queridos amigos e amigas. Isso é, na verdade, uma das maiores injustiças do nosso planeta. Agora está na moda que as ajudas multimilionárias aos bancos deveríamos sim estar salvando o meio ambiente. Essa é a base da estatística daquilo que nós chamamos de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Como que podemos estabilizar e lidar com as compensações resultantes dessa informação? O pagamento dessa dívida ecológica por parte dos países mais ricos do planeta? Nós temos que mudar a lógica econômica vigente. Nós temos que passar de uma lógica que vai compensar apenas as mercadorias, ou seja, bens que podem ser trocados em mercado com um preço explícito. Um trator, por exemplo, se eu, no Equador, precisar comprar um Equador dos países ricos que produzem motores e tratores, eu tenho que pagar por essa mercadoria, senão eu não poderia usar o trator. Mas eles não têm que pagar absolutamente nada para usar os bens ambientais que o pulmão do planeta gera, a selva amazônica, cuja bacia faz parte de um país como o Equador, e o Brasil, é claro. Ou seja, temos que mudar essa lógica econômica para não compensar apenas por mercadorias, e sim os valores do uso. A bacia amazônica, o meio ambiente que é gerado nessa bacia amazônica, tem um valor imenso. Sem isso, não haveria vida no nosso planeta. Mas não há um preço explícito por esse bem. E por isso, os países que geram esses bens públicos globais não recebem compensação alguma. Já foram tomadas medidas nesse sentido, em outros setores e em outras dimensões. Me refiro basicamente ao Protocolo de Kyoto, que foi uma ação coletiva em que acordamos gerar instituições com acordos vinculantes para atingir um melhor equilíbrio ambiental. Todos conhecem o que é o Protocolo de Kyoto. Uma ação coletiva, que vai usar mecanismos de mercado. Vai gerar o mercado de carbonos, por exemplo. Mas graças a uma ação coletiva, esse acordo vinculante se fez necessário. Senão, não haveria um mercado de créditos de carbono. Agora, já ficou claro que os incentivos que Kyoto trazia para um melhor equilíbrio ambiental foram insuficientes, ineficientes e até mesmo injustos. Por exemplo, era possível compensar monetariamente o reflorestamento. Mas não se compensava os países que fizeram a manutenção dos bosques. Aqui, o que isso resultava em termos monetários? Era mais negócio desmatar, vender a madeira, voltar a semear e, assim, receber as compensações. Portanto, Kyoto entrou em certas armadilhas, emendas, para tentar cobrir essas lacunas, para lidar com essas inconsistências, compensar também os países que faziam a manutenção das suas florestas. Mas não conseguimos chegar a um conceito integral. Um conceito que possa incorporar tudo o que precisa ser compensado. E é isso que o Equador apresentou ao mundo há alguns anos na conferência em Cancún, no México. Nós queremos criar um conceito globalizante, integral, que possa incluir tudo o que deve ser compensado. O conceito de emissões líquidas evitadas. O que é esse conceito de emissões evitadas? Seria o bosque ou a floresta que está em pé, que está limpando o meio ambiente, assim como uma hidrelétrica que vai substituir uma termoelétrica, reduzindo as emissões. Em termos líquidos, seria equivalente a limpar o meio ambiente e não sujar, não poluir, através, por exemplo, de uma nova hidrelétrica. Temos iniciativas que já permitem aplicar esses conceitos. E me refiro basicamente aqui a uma iniciativa histórica que o Equador apresentou para o mundo. A iniciativa, que tem como ideia central, é deixar na terra nossos bens, as reservas comprovadas do Equador. Temos 846 milhões de barris de petróleo com certos tipos de petróleo, o ITT, que se encontra no Parque Nacional de Assuni. Ao deixar o petróleo em suas reservas embaixo da terra, vamos evitar as emissões de 407 milhões de toneladas de dióxido de carbono, resultante da queima de combustível fóssil, que é a principal fonte de contaminação, que é a emissão de gases de efeito estufa do mundo. Além disso, há outras implicações. Basicamente assim, vamos evitar colocar 407 toneladas de CO2 na atmosfera, equivale a deixar a floresta em pé. Ou seja, vamos compensar pela floresta que ficou em pé, que está limpando o meio ambiente. Então, é lógico também compensar por deixarmos o petróleo embaixo da terra, impedindo uma maior poluição do meio ambiente. Em termos líquidos, eu insisto, limpar é equivalente a não sujar. No caso da iniciativa Yanusi ITT, estamos falando sobre a região ou a zona com a maior biodiversidade do planeta. Estamos falando de um parque nacional que tem povos indígenas que vivem isolados voluntariamente. Então, é uma mostra concreta de como podemos pagar a dívida ecológica, como passar de uma lógica de compensar apenas mercados, compensar valores de uso e aplicar esse conceito integrador que mencionamos em termos de emissões líquidas evitadas. Ainda assim, deixar 846 milhões de barris de petróleo no solo significa, a preços atuais, abrir mão de 14 bilhões de dólares em valor presente líquido deste petróleo. 14 bilhões de dólares que um país pobre como o Equador, com parte da sua população em miséria extrema, precisa urgentemente para o bem-estar e para satisfazer as necessidades básicas do nosso povo. Por isso, graças à informação que dei inicialmente, fazemos esse apelo à corresponsabilidade internacional. Não é uma questão de caridade, é uma questão de reconhecimento, reconhecimento das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que temos para evitar o aquecimento global e a emissão de CO2. E essa corresponsabilidade comum, porém diferenciada, que temos para poder cuidar do nosso planeta. Essas compensações, o Equador não está pedindo uma esmola, nós não estamos pedindo caridade. O principal contribuinte financeiramente é o próprio Equador, porque a contribuição financeira seria muito maior se retirássemos o petróleo do solo. E precisamos desse dinheiro urgentemente para combater a pobreza. Mas essas compensações, dada essa responsabilidade comum, porém diferenciada, poderiam nos dar... trabalhar sobre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Esses recursos seriam destinados para reforçar a luta contra as mudanças climáticas, para reforçar as diversas ferramentas que nos permitirão cuidar do nosso meio ambiente, basicamente para mudar a matriz energética do país, buscando energias limpas e renováveis e para a preservação real das áreas protegidas do Equador. Temos um quinto do nosso território em áreas protegidas, mas nada serve se não temos os recursos para realmente proteger essas áreas. E esses fundos iriam para o reflorestamento de 1 milhão de hectares de florestas, para aumentar a eficiência energética do nosso país, para o desenvolvimento social nas áreas de maior influência da nossa iniciativa e para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Já nos referimos sobre o pagamento da dívida ecológica das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso pode ser expresso em redistribuição. Temos que redistribuir a riqueza, temos que pagar por esse consumo de bens ambientais aos países que geram tais bens. Mas não é necessariamente o caso de fazer uma redução total dos níveis de emissão. Temos que ir além para que possamos reduzir esse nível total de emissões para cuidar do nosso meio ambiente, o nosso capital natural. Uma das respostas poderia ser ciência e tecnologia. E eu concordo. Faz parte da nossa resposta, mas não é toda a resposta. Graças ao nosso investimento em ciência e tecnologia, se eu puder ter o gráfico aqui na frente, a intensidade energética, ou seja, a unidade de energia, aqui temos a medição básica em unidades de petróleo necessárias para a unidade de PIB, ou seja, a unidade de energia para produzir a mesma unidade de produto caiu ao longo dos anos, como podemos ver nessa linha azul, que são os países de alta renda. Ali em vermelha são os países latino-americanos e nós temos ainda muito o que fazer à nossa frente, ou seja, conseguimos melhorar a nossa eficiência. Até aí, ótimo. Tudo bem. Agora, qual é o problema? No equilíbrio global, o saldo global, onde países mais eficientes tiveram um consumo total aumentado. Nesse gráfico aqui podemos ver que isso se torna insustentável. Aqui temos a Eco 92. Podemos ver que não houve mudanças nessas tendências em 97. Tivemos Kyoto colocando uma linha basal que supostamente iria limitar o crescimento do consumo de combustíveis fósseis, mas absolutamente o acordo não foi respeitado. De uma maneira geral, a linha vermelha são os países latino-americanos, normalmente de renda média. Aqui na América Latina e os países de alta renda simplesmente aumentaram o seu consumo energético, energia de origem fóssil. Mas a separação, a lacuna entre os países de alta renda e os países latino-americanos produtores de bens ambientais também aumentou. Ou seja, isso mais uma vez vem mostrar a responsabilidade comum mais diferenciada e a dívida ecológica. Os países latino-americanos são geradores de bens ambientais e consumimos muito menos que os países ricos, que não geram os chamados bens ambientais. O que podemos fazer para reduzir isso? Insisto, as compensações vão distribuir e às vezes limitam essas diferenças. Pode ser que esses países acabem com essas compensações e esses países que são poluidores e contaminadores. Como vamos resolver esse problema? É imprescindível, inevitável, uma mudança na noção de desenvolvimento. O que nós entendemos com desenvolvimento? O que nós buscamos? É absolutamente impossível que um modelo de vida como de um novaiorquino seja generalizado. Nós vamos precisar de cinco planetas se quisermos manter esses níveis de consumo. Isso seria insustentável, impossível. Temos que mudar a noção de desenvolvimento. O Equador propôs, não foi só o Equador, mas os nossos povos ancestrais que fizeram essa proposta com a noção de bem viver. É parte dos nossos povos quichos. Por falta de tempo, não poderia ainda explicar mais o conceito. É um conceito de harmonia com a Terra, mas ele contradiz a noção de desenvolvimento baseado em um crescimento ilimitado, que é indesejável e impossível. Bom, mas isso às vezes cai no vazio, se torna apenas retórica para mudar a questão de desenvolvimento. Pensamos na constituição, por exemplo, do Equador. É claro, precisaríamos de mudanças culturais e é uma opção de cada ser humano. Precisamos de questões vinculantes do ponto de vista legal. E por isso que o Equador traz para essa conferência a proposta da Declaração Universal dos Direitos da Natureza para o Bem-Estar. Em que consiste essa proposta que não foi aprovada? No documento final, não foi incluída, porque não tem nenhum acordo vinculante. Se não houver um acordo vinculante, mensurável, controlável, não teremos avançado muita coisa. E isso faz parte da constituição do Equador. A primeira constituição do mundo que reconhece que a natureza não é objeto, e sim sujeito. E a nossa constituição diz, e eu cito, A natureza, a Pachamama, onde se reproduz e a vida se realiza, tem direito a ser respeitada integralmente em sua existência e na sua manutenção e regeneração dos seus ciclos vitais, estruturas, funções e processos evolutivos. Toda pessoa, toda comunidade, todo povo ou nacionalidade poderá exigir à autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Se conseguíssemos uma declaração universal dos direitos da natureza, uma declaração vinculante com um tribunal internacional de justiça climática que obrigasse as pessoas a cumprir os direitos da natureza, assim como existe para os direitos do homem, seria uma enorme mudança para o bem-estar do nosso planeta. E, para concluir, e agradeço a atenção de todos, aproveito esse momento para... Devemos não pensar em salvar o sistema financeiro, somente com milhões de dólares, e se o meio ambiente... Todo mundo sabe o diagnóstico, todo mundo sabe a resposta para esse problema, mas a questão é política. Quem é que contamina? Quem consome os bens ambientais? E quem é que gera esses bens? Apenas para ilustrar essa ideia, imaginemos por um minuto se a situação fosse ao contrário, uma situação inversa. Imagine que existisse uma selva amazônica e que fossem os países ricos que gerassem esses bens ambientais e nós, os países próprios, consumíssemos. Eu acho que já teríamos invadido em nome do direito da liberdade para exigir compensações. O problema não é técnico, o problema é um problema político, um problema de relações de poder. E este é o dilema essencial no século XXI. A raiz da crise na Europa e nos Estados Unidos... Bom, em parte o sistema, e sim, tem a ver com a mudança do sistema. O problema são os mercados que governam as sociedades, o capital sobre o ser humano e a natureza. Precisamos ter sociedade governando os seus mercados, os seres humanos e a natureza soberano sobre o capital. Ontem, uma jovem neozelandesa disse, tomara que não venhamos aqui para salvarmos a nossa cara, e sim salvar o nosso planeta. Bom, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo se reuniu no México e, provavelmente, 80% dos participantes não vieram a esta conferência aqui. Para eles não é importante e continuará sendo pouco importante, enquanto não mudar essa relação de poder, a consciência global. Mas acho que o nosso nível de impacto ainda é pequeno. A esperança é que esses próprios cidadãos do norte, que também são vítimas desse sistema, que vivem em função do capital e não do ser humano, vão perceber isso e vão ajudar a mudar essa relação de poder. Os indignados no mundo nos dá esperança de uma nova relação de poder a nível planetário, de uma lógica de justiça e não apenas mercantilista. E assim poderemos deixar para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, um planeta pelo menos tão belo quanto o planeta que recebemos. Muito obrigada. Obrigada.